E aí, galera! André Rodrigues aqui, sejam bem-vindos à segunda aula do Masterclass Color Grading. Nessa série de aulas, eu tô aqui pra te ensinar como você vai fazer para transformar os seus vídeos, pra pegar aquele vídeo que tá bem ruim e fazer ele ficar simplesmente incrível. E nessa aula aí, especificamente, a gente vai falar do famosíssimo resolve na pós. Pra quem já é do audiovisual, conhece muito bem esse jargão aí, resolve na pós, que é quando a gente tem algum problema, algum erro, algum imprevisto durante a produção, durante a captação das imagens, e aí alguém fala, ah, resolve lá na pós. E aí é o editor, o colorista, que vai ter que resolver o problema. Então hoje, eu vou ensinar como você também pode resolver na pós. Na primeira aula, a gente falou sobre pré-produção e produção, eu ensinei ali como pequenos detalhes durante a produção, durante a captação das suas imagens, podem fazer muita diferença, como expor corretamente, uma pequena direção de arte, direção de fotografia, que você mesmo possa fazer, tudo isso faz muita diferença. E se você não assistiu ela, volta lá e assiste, porque é muito importante. Não adianta nada querer resolver na pós, se você não faz o mínimo durante a sua pré-produção e durante a sua produção. Quero aproveitar pra agradecer a toda a galera que tá lá no Telegram, no nosso grupo do Telegram. E se você ainda não faz parte dele, clica aqui embaixo no botão e faça parte, porque você tá perdendo, a gente tira dúvidas, tá conversando, tá conhecendo um monte de gente e esse é o melhor método pra gente evoluir, pra gente criar uma comunidade e ir aprendendo e crescendo junto. É isso, pessoal. Então a aula que eu vou rodar pra vocês aí agora, que é o sobre resolve na pós aí, muitas pessoas podem estar pensando que é muito difícil esse negócio de colorir, que não é pra mim, eu não vou conseguir aprender. mas não é tão complexo quanto parece. Você, na verdade, bons vídeos, às vezes, são coloridos de formas bem simples, você não precisa ter um super color com mil nodes, tá? Se você acha também que, ah, eu só consigo um resultado profissional se eu fizer no DaVinci, porque o DaVinci é o programa mais profissional. Ele é realmente o programa mais profissional, voltado pra isso, mas você também consegue resultados excelentes com o Adobe Premiere. Na aula, eu vou te mostrar a mesma coisa, com o mesmo resultado, tanto no DaVinci quanto no Premiere. Você também pode estar pensando que, de repente, o seu equipamento, ah, eu não tenho uma boa câmera nem nada. Tem gente hoje fazendo filme com o celular. Então, você tem que aprender a extrair o melhor do seu equipamento. Eu vou tentar te ajudar a aprender isso também. Ou então você está pensando aí, ah, eu não tenho uma máquina super da NASA para rodar o DaVinci ou para rodar o Premiere. Cara, hoje em dia, máquinas básicas já rodam os softwares bem tranquilamente. Claro que tudo vai depender do tamanho do seu projeto. Projetos maiores vão demandar máquinas melhores, mas isso aí você vai ganhar com o tempo o seu dinheiro, vai evoluir, vai melhorar o seu equipamento e vai poder, cada vez, pegar projetos maiores também. E mesmo se você, sei lá, tem um problema físico, eu já falei na última aula, cara, sei lá, um daltônico, eu tenho um amigo daltônico que é colorista. Então, mesmo um problema físico, é possível de você fazer a correção de cores do seu vídeo, de fazer um color grading legal e chegar a resultados excelentes. Então, aproveita aí a aula. Bom, pessoal, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês de como a gente pode, literalmente, resolver alguns problemas na pós. É claro que, como eu já falei, isso não é para ser feito sempre. A gente tem que fazer uma pré-produção e uma produção, uma captação correta, o mais correta possível, para que a gente não precise ficar resolvendo na pós os problemas. Mas é inevitável que a gente passe por situações onde a gente precise fazer isso e existem as ferramentas para que a gente consiga chegar a bons resultados e consertar alguns problemas. Então, eu escolhi essa imagem aqui, que foi de um trabalho que eu fiz, onde aconteceu um probleminha, que não é um problema muito grande, mas que precisou ser resolvido na pós. Então, a gente tem a imagem aqui, onde do lado de fora do container aqui, a gente tem uma iluminação boa, está tudo muito bem iluminado, entra a luz ali natural do dia, porém, dentro do container está tudo muito apagado. Não tem nenhum tipo de iluminação aqui e o carro aqui, tudo é o centro da atenção dessa imagem. Então, o que a gente precisa fazer é consertar isso e colocar essa imagem aqui de uma forma que você consiga destacar essa parte aqui de dentro do container. Ou seja, a gente literalmente vai acender a luz do container. A primeira coisa que eu vou fazer é corrigir a imagem no geral, fazer a correção geral da imagem e depois fazer esse ajuste aqui dentro. Então, eu vou puxar aqui a imagem para essa parte, fazer um balanço de branco aqui rápido. Um pouquinho, um pouquinho mais de magenta aqui, que está puxando. Isso aqui, por aqui, mais ou menos. E... Por aqui. Bem branquinho já, tá? E aí eu vou ajustar para cá aqui o ponto da minha imagem para continuar para vocês esse tratamento. Vou fazer uns ajustes aqui nas correções básicas também, né? A gente pode subir bastante aqui a exposição, que está baixa. E como essa imagem, ela é uma imagem de uma head, né? Ela veio de uma head. Então, é uma imagem RAW, com uma qualidade bem alta, 12 bits. Então, fica muito fácil de trabalhar com ela. A gente pode mexer bastante. Tem uma latitude boa para mexer aí, sem estragar a imagem. Vou dar um pouco de contraste aqui nessa imagem. Subir os meus highlights. Baixar um pouco as shadows para gerar um pouco mais de contraste também. E subir um pouco os meus whites aqui. Aqui já está legal. Temos um resultado bem interessante. O preto está bem em cima, né? A gente está com o preto lá em cima. Vou puxar ele para baixo aqui. Mas não muito, tá? Porque eu vou usar aqui o meu Color, Use & Match para poder puxar aqui para baixo mais a parte do preto. Está gerando um contraste maior na imagem. Vai ficar mais legal. E aí eu volto com o meu médio. Está subindo. E as minhas altas aqui também, ó. Um pouquinho demais aqui. Um pouquinho menos dos médios. Um pouquinho mais. E descer mais ainda aqui. As shadows. Acho que aqui está legal. Já gerou um contraste. Já está bem bonita a imagem. Aqui fora também está legal. Talvez baixar um pouquinho esse highlight aqui. Acho que por aqui está bom. Bom, agora para dar continuidade, eu vou adicionar aqui, né? Um Adjustment Layer aqui na minha imagem. E nele eu vou aplicar uma série de LUTs aí. Eu digo uma série porque ao invés de aplicar um LUT só, eu vou aplicar um LUT. Primeiro você entra com um LUT de entrada que vai transformar a nossa imagem, que está em Rec.709, para o Cineon e depois um LUT que vai transformar do Cineon para o Rec.709 de volta, porém com algumas alterações aí que a gente vai ter a opção de escolher. Esse LUT não vai definir o meu look. Ele vai apenas trazer um contraste e algumas coisas de look que eu quero para a minha imagem. Ele é só uma ferramenta em todo o processo. Então aqui para o Input, eu vou escolher aqui uma série de LUTs aqui. Eu vou escolher esse aqui, que é o Cineon. E aí você vê que ele ficou bem flat, bem fora aí, né? Mas porque a gente precisa aplicar agora o de conversão de volta. Para isso, eu vou aqui na minha aba Creative e vou escolher aqui um LUT de conversão Cineon, né? E aí eu tenho várias opções. O Film Contrast, D65, D50, depende aí do resultado que eu quero. Cada um vai me dar um resultado diferente. Está vendo aqui? Esse é o D55, esse é o D65, tem o Contrast 1 e eu vou por esse aqui. Eu quero exatamente essa curva de contraste aqui. Bom, então, sem esse Adjustment Layer, sem o look que a gente colocou, e com, ó. Sem e com. Sem e com. Percebam que ele foi para um look mais quente aí e o que eu quero de resultado final não é isso, tá? Mas a gente vai fazer alterações que vão chegar exatamente onde eu quero. Então, ele aqui me trouxe um visual e um contraste, uma curva que eu queria, porém, o look mesmo final não vai ser esse aqui quente. Até porque a minha ideia é que a luz, a iluminação aqui seja uma cor complementar ao vermelho, que é o do carro. Então, provavelmente, eu vou colocar aqui um verde, um azul, um ciano, alguma coisa que seja complementar ao vermelho, né? Mais puxado para o azul, provavelmente. Então, antes de eu ajustar o look geral da minha imagem, eu vou fazer aqui o início do Resolve na Pós, né? Do conserto da imagem, que é acender mais essa parte de dentro, deixar ela mais em evidência do que o lado de fora aqui. Para isso, eu vou colocar aqui mais um Adjustment Layer, tá? E nesse Adjustment Layer, eu vou ajustar aqui a exposição, o contraste, os controles básicos mais uma vez, mas eu vou subir bastante aqui, ó. Então, subir bastante a minha exposição, vou aumentar um pouquinho mais o contraste, vou baixar os meus highlights, vou baixar um pouquinho as minhas shadows, e vou baixar um pouquinho o meu branco aqui, mas não tanto. Aqui está ok. Então, antes e depois. Então, agora aqui parece muito bem iluminado, só que aí o lado de fora ficou exagerado, né? Então, o que a gente vai fazer é criar uma máscara para esse tratamento agir somente nessa parte do container. Então, eu deixei essa máscara já pronta, eu não vou ficar aqui desenhando a máscara de novo, porque a gente vai perder muito tempo. Eu só fiz aqui uma máscara, tá? E aí eu deixei ela pronta, eu vou colar aqui para vocês, certo? Então, vou colar aqui a máscara, e eu ajustei os parâmetros aqui de suavidade e de expansão dela, para ficar melhor, para não ficar passando aqui para o lado de fora do container e tudo. você tem que fazer esses ajustes na máscara. Mas agora sim, ó, o tratamento acontece só na parte de dentro do container. É literalmente acender a luz lá dentro, né? Estava escuro e a gente deixou claro. Acho que ainda dá para até deixar um pouquinho mais claro. Vou subir um pouquinho mais aqui, eu baixei um pouco demais as coisas. Agora sim, ficou resultado legal. Bom, aí eu estou achando que aqui a parte de fora ainda está um pouco clara demais, então vou puxar os meus highlights um pouquinho para baixo aqui, e os meus whites também. Lembrando que quando eu estou fazendo isso, ele está influenciando a parte de dentro, porque esse tratamento pega na imagem inteira. E aí eu volto aqui e ajusto a parte de dentro de novo, tá? Subo ela mais um pouco. Subi as shadows, subi os highlights um pouco, subi os whites um pouco. Acho que aí já ficou legal. Então, sem e com, sem e com. Literalmente, acendi a luz lá dentro. Vou baixar um pouquinho aqui. Não, highlight não. Azul, uso whites aqui um pouquinho. Aí, acho que agora ficou legal. Tá, legal. Vou baixar mais um pouco aqui os highlights. Agora sim. Então, ficou bem legal o resultado, e a gente resolveu o problema na pós. Resolveu a questão de estar a imagem sem destaque no que realmente importa, que é o carro. Outras coisas que a gente pode fazer agora, mexer na cor do carro, deixar ele um pouquinho mais chamativo, e fazer o look aqui interno, aquela coisa do contraste, das cores complementares, para ficar melhor o nosso tratamento. Para ajustar aqui o meu look, eu vou voltar no primeiro tratamento aqui no clipe original, né? E vou mexer aqui no meu Color Use & Match. Vou mexer aqui nas minhas sombras, ó. Vou puxar elas para o lado contrário do vermelho aqui. Meio para o azul, né? Uma cor contrária ali. Um pouco ciano, um pouco azul. Acho que aqui está legal. Sem exagerar muito. Ficou bem legal aí. E é claro, ele já influenciou do lado de fora aqui. Ficou tudo uma coisa mais coerente. E aí, na parte de curvas, eu vou puxar também a cor do carro para cima aqui, a saturação da cor do carro, tá? Vou puxar um pouco para cima. Deixar esse vermelho mais saturado aqui, para trazer a tensão para o carro. Outra coisa que eu vou fazer aqui, é ajustar nesse layer aqui, na aba de Creative, aqui onde tem o LUT, eu vou aumentar um pouco o Vibrance e a saturação, tá? Ficou bem mais saturadinho. E eu também vou ajustar aqui nesse aqui, vou dar um pouquinho mais de Vibrance também na parte interna. Já ficou bem legal aí o resultado. Sem e com a parte de dentro. E sem o tratamento e com. Bom, agora voltando aqui, acho que a gente pode voltar a dar um ganho maior lá dentro. Certo? Subir um pouquinho aqui e aumentar o contraste mais um pouquinho lá dentro. Talvez dar um ganho maior na luminância desse vermelho aqui. Então, vou voltar aqui no Rio vs Luminance. Vou marcar alguns pontos aqui, tentando achar as partes de vermelho, tá? Que tem. Ó, peguei os vários pontos de vermelho. E aí eu vou deixar só os mais de fora, certo? Ó, vou deletando aqui os pontos. Deixando os mais de fora e aí eu vou aumentar a tonalidade por inteiro. Bem pouco, tá? Só pra dar um brilhinho a mais ali na imagem. Uma coisa que a gente percebeu é que deixou bem contaminado aqui, né? Os pretos. Então, eu vou dar uma corrigida aqui nessa parte dos pretos aqui. Vou aqui em Shadow e vou puxar um pouquinho pro lado contrário aqui, do verde aqui, ó. Pra tentar corrigir um pouco do preto, tá vendo? Agora, antes e depois. Antes e depois. Dá até pra puxar um pouco mais. Por aqui tá legal. Então, antes e depois. Antes e depois. Tem um contraste mais legal e a cor fica mais bonita. Acho que aqui a gente já tem um look maneiro. Já tá num resultado bom. O que eu vou fazer é adicionar um glowzinho aqui nessas luzes pra ficar uma coisa estilizada. Então, a gente tem aí o resultado em tela cheia aí. Como tá ficando. Tá ficando bem bonito. A gente acabou gerando aqui um noise de leve aqui em algumas partes da imagem porque subir muito, né? O que eu posso fazer é descer pra não ficar tanto noise assim ou aplicar um denoise. Como aqui no Premiere eu tô sem nenhum plugin de denoise, mais na frente, na parte da 20. Eu vou mostrar pra vocês que dá pra tirar o noise da imagem e por aí vai. Eu só não vou ficar perdendo tempo com isso aqui no Premiere porque tá sem plugin aqui e não vale a pena agora. Bom, agora a gente vai criar uma glow pra dar uma estilizada. Mas antes disso, eu vou fazer uma seleção aqui da parte alta, das altas da minha imagem, tá? Uma seleção HSL, eu vou desmarcar o Heal e o Saturation, né? A saturação e a cor e vou fazer uma seleção só por luminância, tá ok? Eu poderia fazer essa seleção por vários tipos, mas eu vou fazer por luminância que vai me ajudar a pegar só a parte das altas da imagem, ó. Só o que é alta ali. Vou fazer aqui um degradêzinho. E aí pegando só realmente as partes altas da imagem, denoise, blur de leve. E aí aqui em Correction eu vou mudar pras três Color Wheels, né? Eu posso fazer uma geral ou separado as sombras, os mid-tones e os highlights. E eu vou pegar aqui a parte de altas e puxar aqui pro verde pra dar uma esverdeada nessa luz ali. E ficar mais a ver com o visual que a gente fez, tá? Então, sem e com, sem e com. Ele pegou todas as partes de alta e puxou aqui pra esse tom mais esverdeadinho. Pra fazer o efeito de glow aqui das minhas altas, o que eu vou fazer é subir esses Adjustment Layers aqui e vou duplicar aqui o meu clipe, tá? Agora eu tenho um em cima do outro. E nesse clipe de cima eu vou adicionar dois efeitos aqui. O primeiro deles é o Luma Key. E o segundo é o Gaussian Blur. Aí o que eu vou fazer é primeiro adicionar o Blur na imagem, né? Acho que por aqui assim tá bom. E aí a gente pode perceber que ele pega na imagem inteira. E aí o Luma Key, ele nada mais é do que um Key que vai cortar a imagem, né? Vai fazer uma seleção de parte da imagem baseada na luminância. E aí eu vou subir aqui esse valor até a minha máscara ficar exatamente só onde eu quero, tá? Acho que ainda dá pra subir um pouco. Acho que por aqui assim tá bom. Então, sem o Luma Key e com, né? Ele pega o Gaussian Blur na imagem inteira. E agora sem o efeito e com. Acho que eu subi demais aqui. Pra dar uma diminuída. Opa! Eita! Aqui 75, ficou legal. Vamos desativar e ativar. Ainda tá pegando um pouquinho aqui em cima. 77. Sem e com, sem e com. Bem legal, né? Um efeito legal, ficou bonito. E a gente conseguiu resolver o problema literalmente na pós. Tem aqui um outro resultado que eu tinha feito, ó. Ele ficou um pouquinho mais puxado pro verde. Aí a parte do carro aqui não ficou tão com noise. Mas, no geral, os dois resultados ficaram bem legais. Esse aqui um pouquinho mais puxado pro azul. Eu gosto até mais desse aqui. Talvez trabalhar um pouquinho mais em cima pra chegar num resultado melhor. Mas já ficou muito bom. Mostrando aí que o Premiere pode te entregar resultados ótimos. Você pode resolver os problemas na pós sem problema nenhum com ele. Agora vamos ver como que eu fiz isso aqui lá no DaVinci Resolve. Bom, pessoal. Agora a gente vai fazer tudo de novo, só que aqui no DaVinci Resolve. A gente vai perceber que o resultado é um pouco melhor. Que é um pouco mais fácil também de chegar aqui nos resultados. Mas, no geral, a gente consegue bons resultados nos dois softwares. Eu vou começar ajustando uma imagem aqui pelo Camera Hall. Essa é uma imagem da Red Dragon, como eu já falei. Ela tá em Hall. Então eu vou conseguir fazer alguns ajustes aqui. Não que você não consiga ter acesso a isso no Premiere também. No Premiere também tem a opção de mexer no Camera Hall. Embora um pouco mais limitada. Então eu vou escolher aqui a opção de Clip, né? E eu vou mudar alguns parâmetros aqui, ó. Eu vou passar para o Red Gama 4. E aqui eu prefiro o Dragon Color 2, certo? Vou fazer um ajuste aqui de exposição. Vou subir um pouco a minha exposição. Acho que aqui tá legal. E vou mudar a minha temperatura. Chegar no resultado mais legal aqui. Deixa eu botar aqui a qualidade em High. E o ajuste para ele aparecer um pouco mais aqui. Waveform. E aí eu vou mexer aqui para eu chegar no resultado mais branquinho. Deixa eu até puxar aqui essa parte aqui, né? Fica mais fácil da gente visualizar, como a gente fez lá no Premiere. E aí eu vou fazer um ajuste aqui até chegar no valor legal, tá? Já tá um pouco vermelho demais. Acho que aqui tá ok. Feito isso, a gente já tem um resultado legal na imagem, né? Ela tava bem diferente disso antes, né? E agora eu posso fazer aqui os ajustes já nos meus nodes. Então a primeira coisa que eu vou fazer nesse node aqui é subir um pouquinho os meus médios e os meus highlights, tá? Vou fazer um ajuste aqui. Subir demais. Fico por aqui. Ficar um pouquinho. Ficar um pouquinho melhor. E também desenterrer ele aqui um pouquinho. E para desenterrar mais, eu vou criar um node paralelo aqui, certo? Vou na minha parte de log e vou mexer aqui nas minhas shadows e nos meus médios para descomprimir um pouco aqui a parte mais escura da minha imagem, tá ok? Puxando aqui. O LR fazendo uma descompressão, revelando mais das sombras. Fazer esse ajuste aqui até que fique agradável. Antes e depois. Primeiro aqui o ajuste primário e depois o de log. Bom, para dar continuidade agora eu vou criar dois nodes aqui e a gente vai fazer o que fez lá no Premiere, tá? Eu vou adicionar dois LUTs. O primeiro aqui na saída, né? No segundo node que tá vazio, na verdade. O de conversão, aquele de contraste Cineon, né? E na entrada, no primeiro aqui, BUT feito para REC 709, mais modo Cineon. A gente tinha botado o LPP Tetra, que era esse aqui. Mas eu acho que para cá eu vou usar esse LOMO aqui, que vai ficar mais legal ainda. Podia ter feito lá no Premiere assim, mas vou fazer aqui no Davin. O LOMO puxa mais para o verde. É claro que esse aqui não é o visual final que a gente quer. Isso aqui é mais para dar um contraste para a imagem, né? Gerar um contraste, ó. Sem e com, sem e com. E caminhar para o look que eu quero. Então eu vou gerar mais um node aqui e vou começar a desenhar o meu look, utilizando aqui as minhas wheels. Agora para dar continuidade e chegar realmente ao look que eu quero, eu vou criar um novo node aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar uma máscara aqui para pegar só essa parte. Eu vou criar esse look aqui. e a parte externa, ela já está mais ou menos aonde eu quero, tá? Esse visual aqui mesmo, um pouquinho mais quente e tal, para contrastar com o que eu vou criar aqui dentro, tá? E aí aqui dentro, eu vou criar, como eu falei, um visual mais azul, mais verde, para contrastar também com o vermelho do carro, né? Para ser a cor complementar do carro. E aí a gente vai fazer que nem lá no Premiere, vai criar uma máscara aqui, que eu já deixei salva, né? Para não ter que desenhar, eu venho aqui no Power Window, clico aqui em Polygon e aí eu desenho essa máscara aqui, exatamente como lá no Premiere, tá? Aqui eu também tenho o Soft e o Inside aqui, né? Que nem no Premiere, para a máscara atingir mais para dentro, mais para fora, certo? E deixar a coisa um pouco mais suavizada. Então eu desenhei aqui a máscara e agora eu vou criar o look aqui dentro. Primeira coisa, eu vou acender mais a luz aqui, né? Foi o que a gente fez lá no outro. Iluminar essa parte da imagem. Então eu vou puxar o meu ganho aqui bem para cima, tá? Vou puxar ele, ó. Vai descomprimindo tudo lá embaixo. E por aqui, bem para o alto mesmo, certo? Para dar uma iluminada legal. E vou descer o meu médio aqui, acho que só um pouquinho aqui. Na verdade eu acho que eu preciso de fazer mais alguns ajustes aqui nos primeiros nodes. É importante a gente entender isso, que às vezes a gente está fazendo um tratamento aqui, mas a gente volta e ajusta aqui atrás para melhorar, tá? Para descomprimir, para chegar em resultados mais interessantes. Então eu vou voltar aqui no meu primeiro node e vou fazer uns ajustes. Então aqui no meu primeiro node de primaries, eu vou aqui, vou baixar as médias, ficou muito alto agora, né? E vou aumentar aqui o highlight, certo? E no meu de log, também vou fazer uns ajustes aqui, vou aumentar as minhas shadows, ficaram muito para baixo lá, certo? Aqui, mais para baixo um pouco. E controlar no meu LR aqui, ó, para descomprimir um pouco tudo isso, para as sombras não ficarem tão contrastadas ali. Vou subir o meu LR aqui, ó. Acho que por aqui está legal. Ficou bem melhor agora. E aí aqui eu vou adicionar um pouquinho de contraste também. O ponto 1 aqui está legal, só para ficar um pouquinho mais contrastado. E posso começar a criar o meu look de verdade, né? Eu já ajustei aqui a imagem, ó. Sem e com, sem e com. Então eu coloquei aqui em fullscreen para vocês verem. Antes e depois, antes e depois. Depois, eu literalmente acendi a luz, melhorou muito a luminância. Claro que criou um noizinho. É claro que essa imagem aqui nos permite ir muito mais longe, por ser um roll, né? Se fosse uma imagem, por exemplo, em 8 bits, a gente talvez não pudesse fazer uma alteração tão brusca. Poderia alterar, mas não tão bruscamente, como eu fiz aqui sem perder qualidade nenhuma, né? E aí agora o que eu vou fazer é literalmente criar o meu look. Criar um look aqui dentro, tá? Para isso, eu vou mexer nas minhas log wheels, certo? Eu vou utilizar aqui o meu shadow, os meus mid-tones, os meus highlights para criar o look que eu quero, tá? Vou puxar um pouquinho aqui para cima. E isso aqui é bem importante, tá? Eu puxei as minhas shadows para o quente, você vê que esquentou bastante. E aí o meu mid-tone, o meu highlight, eu vou puxar para o sentido contrário, né? Ele vai matar um pouco esse quente aí que eu coloquei na imagem, tá? Por aqui assim. A gente já está ficando num resultado legal. Bom, agora eu vou mexer no meu LR para não afetar tanto a imagem ali. Vou baixar bastante aqui, ó. E aí as minhas shadows não vão afetar tanto a minha imagem, tá? Acho que aqui ficou bem melhor agora. E dá para fazer mais alguns ajustes aqui, ó. Percebam que eu mexi aqui nas wheels, mas eu posso mexer canal separadamente aqui, ó. Descer um pouquinho vermelho. E aqui está legal. Vou subir um pouquinho aqui. A mais. Também já está bacana. Um pouquinho aqui. O vermelho também. Um pouquinho de verde. E um pouco menos de blue aqui. E já vai ficar um resultado bacana. Então agora mais uma vez o antes e o depois, né? Já com um lookzinho, já não está tão mais quente, né? Já estamos chegando onde eu quero que essa imagem esteja. Agora eu vou puxar um pouquinho mais a minha saturação para cima aqui, né? Está mais bonitinho. E o meu cool boost também um pouquinho aqui. Deve que está bom. A imagem ficar um pouquinho mais saturada. Bom, agora para chegar exatamente onde eu quero, antes de todo esse processo aqui, né? Eu vou adicionar um node antes aqui, certo? E vou fazer mais uma alteração aqui no meu log para deixar essa imagem mais puxada para o ciano ali, né? Então eu vou puxar aqui o meu shadow aqui para baixo. E percebam que agora a alteração está afetando bastante a imagem ali, né? Porque eu não estou fazendo somente dentro da máscara. Eu estou fazendo a imagem inteira. E ele vai chegar tanto o lado de fora quanto aqui vai chegar onde eu quero. É claro que aqui ele acaba afetando mais porque está passando por todo esse processo que a gente já fez aqui na frente. Então, acho que aí já está bem legal. Posso fazer um ajuste fino aqui, ó. Bem de leve. Acho que está muito azul. Pronto. Já está bem legal antes e depois. Antes e depois. Já chegamos no resultado muito, muito legal aí. Bom, está bonito, está legal, mas ainda pode ficar melhor. Então eu vou aqui de novo no meu node que está aqui da Power Window, né? Só pegando a parte interna. E vou fazer um ajuste aqui de curvas. Tanto na luminância quanto na saturação. Marcar aqui dois pontos aqui. Pegar o vermelho e diminuir a luminância para deixar ele mais escuro. Está vendo ali, ó? Vou baixar um pouco aqui. Um pouquinho menos. Aqui está ok. Certo. Um pouco mais para cá. Vou pegar mais o vermelho. Acho que aqui está certo. Vou marcar esse ponto também um pouco mais para cá. Está meio longe. Aqui, ó. Eu posso marcar e desmarcar o ponto. Utilizando o botão esquerdo para marcar e o direito para desmarcar. Então aqui, ó. Sem... Opa! Sem e com. Sem e com. Eu diminuí a luminância. Deixei mais por igual. Agora eu vou aumentar a saturação. Então, vou vir aqui. Vou marcar aqui o ponto aqui. Para a gente fazer uma saturação nessa parte vermelha, né? Eu poderia também clicar aqui, ó. Com o conta-gotas. Ele vai me dar o pedaço da imagem. Ó. Eu clico em várias partes aqui do vermelho. Ele vai me dando os pedaços. Opa! Acabei clicando no lugar ali onde não era vermelho. Mas ele vai me dar mais ou menos onde é o lugar. Ou eu posso simplesmente, eu mesmo, clicar aqui na parte vermelha. E gerar o ponto e aumentar a saturação na mão, tá? Aumentar um pouquinho. Então temos antes e depois. Antes e depois. Um pouquinho mais saturadinho. E ainda dá para ficar um pouco melhor. Como lá no Premiere, a gente vai gerar uma glow aqui nas luzes. Só que aqui eu tenho um plugin chamado glow. Então eu vou colocar aqui. Glow. Ele é do próprio da Vint. Vou adicionar ele aqui. Certo? E aí aqui eu tenho a opção de Glow in Image. Que eu estou vendo a glow na imagem mesmo. E eu posso botar o Glow Alone. Que vai me mostrar só a glow. E aí eu consigo ajustar, ó. Qual parte da imagem está sendo afetada pela glow. Está vendo? Quero esse pedaço aqui. E o quanto ela está difusa ou não. Ele é bem mais completo. Bem mais preciso. Do que o que a gente fez lá no Premiere, né? Então eu vou ajustando aqui esses parâmetros. Tá? Para chegar no que eu quero. Vou puxar mais aqui essa glow. Ficar bem difusa. Fique por aqui. Aqui está bom. E o meu Threshold aqui também vou aumentar. Para ele não pegar tanto ali nas paredes. Se bem que eu acho que pode pegar nessa parte da parede aqui. Que vai ficar mais legal também. Acho que por aqui está bom. Pegar essa parte aqui da parede do reflexo da luz. Certo? E eu também poderia colocar uma cor, né? Nessa glow, ó. Está vendo? Posso modificar essa glow para a cor que eu quiser. Está certo? Tá? Mas eu não vou fazer dessa maneira. Eu até vou dar uma estilizada nessa glow. Mas não vai ser dessa maneira. Vou voltar aqui para o glow image. Vocês estão vendo aí agora, ó. Sem e com. Sem e com. Mas eu ainda vou mudar algumas coisas aqui. O meu Composite Type aqui eu vou mudar para Screen. Ficar mais suave, tá? Então sem e com. Sem e com. E aí, utilizando aqui esses parâmetros, eu consigo mudar o canal vermelho, verde e azul dessa glow. Está certo? Eu vou pegar aqui o meu canal verde e vou diminuir ele, ó. Vamos ver que ele vai gerar um verde ali em volta da lâmpada. Está vendo? É óbvio que eu não vou diminuir tanto. Está por aqui mais ou menos. E agora ele ficou com um halo meio esverdeado ali na iluminação. Então sem e com. Sem e com. Muito legal essa glowzinha. Fica bem bonito. Há um efeito um pouco parecido com o Black Promish e tal. Fica bem legal. Como eu falei, a gente tem a opção de colocar cor aqui. Se eu quiser puxar para um laranja, para um amarelo. Consigo fazer isso. Está vendo? Mas não é o que a gente precisa agora. Para finalizar, eu vou subir o meu Brightness aqui um pouquinho. Vou para 0.6. E um pouquinho da minha opacidade aqui. Ela vai ficar um pouquinho, aparecendo um pouco mais na imagem. Então a gente tem o antes e depois aí. Acho que ficou um pouquinho forte demais. Vou diminuir aqui, ó. A minha opacidade. Acho que aqui está bom. Tenho as ideias. Pronto. Sem e com. Sem e com. Bem legal. Resultado melhor do que o do Premiere. Com muito mais controle. Mas, não que o do Premiere tenha ficado ruim. Mas esse aqui te dá muito mais controle. Para fechar, uma coisa que a gente não fez lá no Premiere. Que é colocar uma vinheta aqui para dar um destaque maior ao carro, né? Então, vou criar aqui uma máscara, certo? Grande. Bem difusa, né? Bem... Um soft grande aqui. E vou diminuir a intensidade aqui dos meus médio tons. E dos meus highlights. Aí ele fez na parte interna. Vou clicar aqui para inverter a máscara e ficar na parte externa. Acho que acabei exagerando um pouquinho. Não precisa ser tanto. Mas criar uma vinhetinha aqui, ó. Então, vou tirar aqui a máscara. Sem e com. Sem e com. Fazendo uma vinhetinha aí em volta da nossa imagem. Bom, e aí aqui no fullscreen a gente consegue ver que tem todo o grão bonito da Dragon, né? Mas também tem um ruidinho que foi criado principalmente nas altas aqui. Porque a gente jogou muito para cima essa imagem, né? Então, aqui, ó. Sem o tratamento e com o tratamento. E sem o tratamento interno e com. Muito mais bonito, né, gente? A gente criou aqui um contraste de duas cores. Trouxe uma vida para a imagem. E iluminou toda a parte do container. Só que gerou esse ruidozinho aqui na imagem. Esse noise. A gente vai tratar ele. Aqui no DaVinci a gente tem um denoise interno do próprio DaVinci que é excelente. Para isso eu vou criar aqui um node paralelo ao meu de tratamento. E vou copiar e colar esse aqui. E resetar todos os tratamentos. Vou remover o FX aqui, né? O FX, plugin. Vou resetar os tratamentos. Eu não quero eles. Eu só quero realmente a máscara. A mesma máscara que está nesse node aqui, nesse. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou aplicar o denoise só nessa máscara aqui. Só dentro aqui. A parte de fora da minha imagem aqui, ela não tem noise. Ela não está com ruído feio, tá? Ela está só com um grãozinho. Então eu vou aplicar o denoise só aqui na parte de dentro. Onde foi que eu forcei mais a imagem jogando ela para cima. E aí gerou esse ruído. Uma outra coisa que eu posso fazer também, além dessa máscara, né? Vou tratar aqui dentro. É vir aqui em Color. Selecionar um preset de Light. E aí ele vai fazer um HSL aqui. Só da parte mais clara da imagem. E aí eu posso controlar o quanto ele pega aqui, né? Da imagem. Para catar só onde está o ruído. Que, na verdade, seria a inversão dessa máscara aqui, ó. A arte que está mais ruidosa da imagem é aquela ali, ó. E aí eu vou aplicar esse denoise só nessa seleção que eu fiz. Que é essa máscara e esse canal de Qualifier aqui, certo? Ah, uma coisa importante. Percebam que sumiu um pouco a saturação. Mas é que quando você faz esse Color. Esse preset de Color aqui. Ele automaticamente zera a saturação do que você selecionou. Você tem que voltar aqui para o 50. E agora percebam que não tem alteração nenhuma ainda. Porque eu ainda não fiz a alteração. Agora eu vou aqui na minha aba de Noise Reduction. Tá? Vou colocar aqui. Não tem praticamente movimento nenhum na imagem. E vou desmarcar essa opção. Por quê? Se eu mexer aqui no meu Chroma Noise, ó. Percebam que, ó. Desativado e ativado. E não fez praticamente diferença nenhuma. Porque esse noise não é de chroma. Ele é de luminância. Então eu vou zerar aqui. Eu não preciso botar um denoise em chroma. Eu vou subir só o de luminância. Vou botar bem pouquinho aqui. 5. 5. Acho que já tá bom. Posso botar um pouco mais. 10 e 10. Certo? E agora aqui em fullscreen. Tá desativado. Eu ativei. E reparem que ele sumiu bastante com o noise, ó. 100. Olha para essa parte da imagem. Com. 100. Com. Acho que ficou um pouco exagerado. Acabou até tirando o próprio grão da câmera. Vou diminuir. Vou passar aqui para 5. Já vai ficar melhor. Certo? Mais uma vez aqui em tela cheia. 100. E com. 100. E com. Tratamento de leve. Bem sutil. Nada exagerado. Separei as partes da imagem que eu quero aplicar o denoise. É muito importante entender isso. Normalmente o pessoal joga denoise em cima da imagem inteira. Você não precisa fazer isso. Procura a parte da imagem que está com o noise. Que normalmente não é a imagem toda. E trata só aquela parte. Primeiro que isso vai diminuir o seu processamento. Segundo. Que não tem porque você deixar toda a imagem com aquele visual meio embaçado, né. Que o denoise acaba gerando. E para nada. Se aquela outra parte da imagem não tem noise. Então é isso galera. Temos aí, ó. O antes e o depois. Original. Tratado. Original. E tratado. Um look bem legal. Bem diferenciado. Ficou bem legal esse resultado. Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, né. Primeiro a gente controlou aqui o clipe pelo camera roll. Fez uns ajustes nas ferramentas primárias e na de log. E aí a gente criou esse contraste com o LUT aqui, né. Com os LUTs. Certo. Criamos um contraste aqui com os LUTs. Fizemos um look com glow e tudo mais. Ajustamos esse look aqui. Para ficar mais desverdeadão. E aplicamos uma vinheta e o denoise na imagem. Ficou bem legal. É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tenham entendido aí o resolve na pós, né. É claro que o ideal não é que a gente tenha que fazer sempre isso. Certo? O ideal é que a gente tenha o material já pronto, né. Já vem o material pronto e a gente só trabalhe com a criatividade. Mas muitas vezes o colorista vai ter que consertar algum imprevisto, algum erro e não tem jeito. E também, em alguns tipos de trabalho a gente tem que ir até mais a fundo. Gerar luz, modificar a parte da imagem, sumir com algumas partes da imagem, né. Fazer uma espécie de composição aí faz meio que parte do nosso trabalho. E não tem muito como fugir disso do resolve na pós. Mas é claro que o ideal é que a gente faça o máximo possível para que a produção já saia corretamente. Então é isso galera. Resolve na pós, prontinho. Muito legal essa aula, né. Perceberam como a gente pode resolver os problemas na pós-produção? É claro que não é ideal. Tem muita gente me perguntando se vai ter curso, como é que vai ser o curso, etc. Vai ter curso sim. E lá eu vou te ensinar técnicas e maneiras de você não ter que resolver na pós ou minimizar os problemas para que a pós seja muito mais tranquila. A gente possa trabalhar com a sua criatividade. Porém, se você precisar resolver na pós, você vai ter o domínio do software, de tudo mais, das técnicas, o conhecimento teórico para você resolver na pós. Então fica aqui comigo, porque na próxima aula a gente vai falar sobre o curso, sobre os detalhes, sobre o conteúdo. Mas eu também vou te ensinar como atingir o look daquele filme ou daquela série que você gosta. Eu vou fazer uma aula especial ensinando você a fazer o tratamento da sua imagem para chegar a um look específico. E se você já aproveitou a nossa última aula e também essa aula aqui e melhorou já o seu trabalho de alguma forma, posta no seu Instagram, marca a gente ou manda lá no grupo do Telegram para que a gente possa ver a evolução que vocês estão tendo. Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, mais uma vez, clica aqui embaixo e faça parte. Lá você vai conhecer profissionais do Brasil inteiro, vai trocar ideias, vai tirar suas dúvidas. Então clica aqui e faça parte do nosso grupo. E claro, não deixa de me seguir nas redes sociais onde eu estou postando conteúdo todos os dias. Clica aqui embaixo, se inscreve no meu canal, segue no Instagram e segue lá no Facebook, porque eu vou conversar com você, vou tirar suas dúvidas, vou postar conteúdo, você vai saber um pouco mais da minha vida, do meu trabalho, me segue nas redes sociais, tá ok? A gente está terminando essa segunda aula e eu vou deixar vocês com mais alguns depoimentos aí de alguns alunos meus para que vocês percebam que é realmente possível, que você pode conseguir se tornar um bom colorista, pode colorir os seus vídeos profissionalmente. Oi, meu nome é Bruno, eu trabalho como diretor de fotografia e desde o ano passado eu quis melhorar minhas habilidades, né, no geral, tanto como fotógrafo como profissional. E eu estava procurando um curso de color grading que fosse, assim, o melhor do Brasil. E eu acabei encontrando com o curso do André, assim, o curso é incrível, eu consegui, assim, realmente elevar minhas produções pessoais e já começar a fazer alguns trabalhos de color para outros clientes. E agora nessa campanha de 2020, eu estou trabalhando como diretor de fotografia e eu estou fazendo alguns trabalhos de cor em alguns dos projetos, né, tem tido um resultado muito positivo, assim, bem bacana, o pessoal não estava esperando. Então, assim, eu já consegui sair de uma parte mais teórica e já parti para uma parte prática, assim, num nível muito bom e numa velocidade, assim, muito rápida. Então, assim, cara, o curso do André é fantástico, é muito profundo, é muito detalhado, assim, é um cara muito técnico, mas que para esse assunto eu acho que é super importante, ele consegue passar a mensagem ali que ele precisa de uma forma muito coerente e muito prática ao mesmo tempo. Então, assim, recomendo muito, muito mesmo o curso dele. Eu acho que para quem quer, assim, dar um passo ali mais para frente, é o melhor que tem. Em português, ainda por cima, não vai encontrar coisa melhor. Esse curso do André mudou toda a minha percepção em gravação audiovisual, desde a minha captação até a minha pós-produção. O curso, ele leva com a didática super simples e direta tudo o que a gente precisa para saber sobre o DaVinci Resolve. Os mínimos detalhes de configurações e utilização das ferramentas, como utilizar e como realmente vai ter um resultado que você vai ter uma satisfação. Então, é um curso que eu recomendo, mudou muito a minha percepção do que, como gravar, de como fazer realmente o color grading da forma corretamente. Então, para mim, hoje no mercado brasileiro, é o melhor curso de color grading que a gente pode ter. E quem não estiver fazendo, quem não for fazer, está perdendo uma grande oportunidade de mudar e guinar aí sua carreira.